Oi gente! Olha ela de verde, toda colorida. Gente, seguinte, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês os produtos pra cabelo cacheado que eu usei nos últimos tempos, nos últimos meses, nas últimas semanas. Coisas que eu testei e amei e que até acabaram. Coisas que eu testei há pouco tempo e ainda tô com o pote cheio, não sei se gostei, se não gostei. Coisas que eu usei e que eu compraria de novo, que eu não compraria de novo, enfim. Vou compartilhar aqui tudo com vocês. Isso foi sugestão de uma seguidora que eu comentei que eu queria trazer mais vídeos de cabelo e pedir as sugestões, ideias de vocês. E uma seguidora falou assim, Ana, faz um update dos produtos que você tem usado nos últimos tempos, do que você gostou, não gostou. E algumas pessoas curtiram, eu também curti a ideia e vamos lá. Vou começar com essa linha da Lola, plot twist. Inclusive eu tô até combinando, eu fui ver isso depois. Tô parecendo até que foi de propósito aqui, combinando com os produtos. E eu ainda estou assim, sem saber se gostei, se não gostei. Os que eu testei até então foram essa manteiga modeladora, até falei no vlog, que é um creme de pentear também. E este creme modelador. Esse creme eu usei ele, não lembro ao certo o que eu achei. Mas eu lembro que não me impressionou tanto. Talvez por isso que eu não lembro muito do resultado. Porque eu lembro que eu pensei algo assim, hum, não sei se eu curti tanto, tanto que eu nem usei de novo até então. Mas se vocês quiserem eu posso testar mais pra depois falar. E essa manteiga modeladora, no último vlog eu falei sobre ela. Eu gostei, mas eu acho que eu acabei pesando. Então eu quero testar de novo, usando menos produto. Mas ao meu ver, parece que é um produto que é bem denso, assim. Bem uma manteiga mesmo de nutrição. Próximo produto é este daqui, gente. Um clássico. Seda Quera Force. Que no caso agora mudou, né? O Crespo Force. Seda by Gabi Oliveira. Tá todo reformulado, né? Pelo que eu entendi, eles reformularam, né? Mudaram um pouco a fórmula com a cocriação da influencer Gabi Oliveira. E mudaram o nome também pra Crespo Force. Pra quem não sabe, esse era um dos meus cremes favoritos. O que era Force, né? Esse marronzinho da Seda, uns anos atrás. Então quando eu vi esse daqui no mercado, eu quis comprar pra testar. E eu gostei. Eu acho que tá seguindo bem o mesmo estilo do que era antes. Assim, o efeito que deu no meu cabelo. Eu gostei bastante. O cheiro continua... O mesmo cheiro de antes, pelo menos eu acho. Acho que é o mesmo cheiro de antes. E eu gostei. Não sei se eu compraria de novo. Porque não foi nada que me surpreendesse, assim, demais, sabe? Mas também não é um negócio que eu vou ter que passar pra frente. Porque não vou usar. Não. Vou terminar de usar. Gostei. O próximo creme que eu usei nos últimos tempos. Foi esse daqui da Raiza. Também da Seda. Seda by Raiza, né? Que é de babosa e óleos. Eu testei esse creme muito tempo atrás. Quando a Rai lançou. E na época eu não curti... Assim, eu gostei na época. Mas não se tornou um dos meus favoritos, sabe? Porque eu lembro que eu gostava de creme mais pesado. E agora, com o cabelo mais curto, eu sinto que deu certo. Então, é um creme que eu também vou continuar usando. Esse eu acho que eu compraria de novo. Até porque eu achei o cheirinho dele gostoso, sabe? Gostei. E ele deu muito brilho também no meu cabelo. Próximo produto é essa máscara aqui. Da Honey Toon. Gente, essa máscara me surpreendeu. Assim que eu apliquei ela no cabelo, eu achei que ela não ia entregar muito, não. Mas ela entregou tudo, viu? Meu cabelo ficou muito macio, muito brilhoso, muito hidratado. Gostei. Vou continuar usando até o pote acabar. E falando em máscara, outra, assim, perfeita, maravilhosa, que eu estou apaixonada. É essa daqui, de nutrição profunda, da Cachiar. Gente, eu gostei muito dos produtos dessa marca. Eu vou até ver se eu faço uma rotina completa com os produtos. Não sei. Porque eu realmente amei. Eles deram muito certo com o meu cabelo. Eu achei a embalagem bonita também. E essa máscara aqui, ela tem aquele efeito teia, sabe? Que até na hora de abrir, você já consegue perceber. E na hora que aplica no cabelo, meu cabelo desmaia e desliza, assim, de um jeito. E depois o resultado final também fica maravilhoso. Amei muito. E dessa linha, eu usei todo o shampoo. Cabei com ele. Amei. Também compraria de novo. E um produto que eu realmente quero comprar novamente, que acabou também dessa linha, dessa marca. É essa gelatina. Gente, pensem num produto maravilhoso. Isso daqui, aqui acabou tudo. E pra mim, foi perfeito pro day after. Sabe aquele tipo de produto que salva o cabelo? Quando o cabelo não ficou legal, você acordou, o cabelo não tá legal. Ou você fez uma finalização que não ficou boa. Daí, depois que secou, você viu que não ficou legal. Aí, a gelatina vinha salvando, sabe? Eu usei ela todinha. Tem 250ml também, não é muita coisa. Mas é isso. Usei tudo. Ai, o cheiro é maravilhoso, gente. Até espirrou aqui. Ai, mas o cheiro é bom demais. Nossa, eu amei, amei, amei essa gelatina. Super aprovada. Se chama gel de alta definição colágeno e elastina. E aí, também da Cachear, tem usado muito esse creme. Gente, só que aconteceu um problema. Eu perdi a tampa dele. Porque tem um negócio sobre essa embalagem. Olha o tamanho desse produto. Aqui tem um litro. Vinha com aqueles... Com aquelas... Embala... Com aquele... Ai, como que fala? Aquele negocinho que você aperta. Tipo, que tá assim, né? Ai, você faz assim, tchuf, e abre, tchuf, fecha, sabe? Era aquele assim. Eu explicando é ótimo, né? Era muito ruim de sair o produto. Creme não saía direito. Eu achava difícil, sabe? Ai, eu ranquei o trem e comecei a finalizar assim, ó. Eu botava a quantidade que eu queria e tal. E nessa brincadeira, eu perdi a tampa e o produto tá sem tampa. Eu sei que eu não deveria deixar ele sem tampa. Mas está assim e assim vai ficar e eu vou usar ele até acabar. E é isso. Realidades da vida. Mas realmente é muito bom. Definiu muito bem meu cabelo. Gostei muito. Me dá um bom day after. Gostei. Vamos falar de uma coisa que eu não gostei tanto? Porque até então, né? A maioria aqui dos produtos eu gostei. Exceto aqueles primeiros que eu mostrei, que eu ainda tô meio na dúvida. Mas um que eu não gostei tanto foi este querido aqui. Testei ele duas vezes já. E eu não curti tanto, gente. Eu acho o cheiro dele muito bom. Eu já até comentei isso com vocês. Eu gosto do cheiro dos produtos da Dove. Mas esse creme de pentear, pra mim, pro meu cabelo, ficou leve. E deu um aspecto meio opaco. E não foi, sei lá, porque eu apliquei muito produto ou produto demais, sabe? Eu testei já duas vezes, tentando, sabe? Dar uma chance, mas não deu muito certo. Realmente não deu certo pra mim. Mas me conta aí se você usa, se você gosta. É daquela linha Texturas Reais, Cabelos Cacheados. Aí, não sei o que eu vou fazer com ele. Como ele tem um perfume de longa duração, o cheiro é muito bom. Então, talvez eu use pra revitalizar, no day after. Ou pra fazer misturinha com outros cremes. Ou então, vou passar pra frente, porque tá quase cheio. Outro creme de pentear, eu nem ia mostrar aqui, porque não é muita novidade. Mas é um dos cremes que eu mais tenho usado também nos últimos tempos. Que é esse daqui de babosa, da Soul Power. Eu amo. Desde que lançou, já tinha gostado, né? Depois eu acabei comprando de novo outro pote. Porque um pote desse aqui, gente, rende demais. E eu amo. Eu acho que ele deixa o meu cabelo muito cheiroso. O cheiro dele é muito bom. Eu gosto. Muito definido. Eu gosto dos cremes da Soul Power, porque eles são... Eles emulsificam, né? Então, rendem bastante. E dá bastante definição. Eu amo. E falando em cheiro maravilhoso, temos aqui essa gelatina. Da marca Behrumann. Behrumann. Nunca sei o certo como que pronuncia. Mas é da Bianca Uman Ruman. Gente, esses produtos são maravilhosos. A embalagem é perfeita. E os produtos em si são realmente muito bons. O creme de pentear dessa linha, eu não coloquei aqui no vídeo. Porque eu testei ele, mas eu não lembro. Não lembro o que eu achei. De verdade. Eu até quero testar de novo. Porque ele tava aqui escondido no fundo da minha gaveta. E eu achei. Falei, nossa, quero testar. Mas a gelatina tá quase acabando. Eu usei ela muito pra day after. Pra salvar uma finalização que não deu tão certo. Muito cheirosa essa gelatina. Dá muita definição. Muito brilho. Amei. Perfeita. Sério. E a embalagem desses produtos. Ai, que coisa mais linda. Muito lindos. Dá vontade de deixar assim de enfeite, sabe? Maravilhosos. E a composição também eu sei que é muito boa, né? A Bianca, ela é cabeleireira. Tem a rede de salão, né? Então, ela é super especialista no assunto. Então, os produtos realmente entregam muito. E falando em produtos de salão, de cabeleireiros. Temos esse daqui. Esse óleo que tá chegando ao fim. Vai dar pra usar só mais uma vez, eu acho. Do Eric Kennedy Professional Extreme Elistir Repair. Gente, eu comprei esse óleo. Se não me engano, quando eu cortei o meu cabelo assim. Pela primeira vez, esse corte de chanel de bico. Então, já tem aí, o quê? Quase três anos. Quase três anos. E eu uso ele bastante. Claro que eu não aplico de forma exagerada. Porque ele é bem concentrado. Então, por isso, rendeu. Mas, assim, maravilhoso. Cheiro perfeito. Dá muito brilho no cabelo. Ai, gente, ele é bom demais. Nossa, esse cheiro é perfeito. Dá muito brilho no cabelo. Eu amo aplicar no final, sabe? Vou até aplicar aqui agora. Sinto que o cabelo está precisando de um brilho. Outro óleo que eu usei nos últimos tempos. Mas esse daqui eu usei no banheiro, no chuveiro. Não na finalização, assim, depois. O que que eu fiz? Eu usei ele junto com o condicionador. Pra, tipo, dar uma nutrida a mais no cabelo. Junto com máscara. No banho mesmo, de forma bem prática. E pensa num bichinho potente. Ele é potente. E deixa, assim, o meu cabelo desmaiado. Muito brilhoso. Muito nutrido. É da Weed Care. Da linha Juba. É um blend de óleos vegetais. Então, é um óleo que realmente vai estar tratando, nutrindo o cabelo, né? Porque tem óleo vegetal. De algodão, abacate e linhaça dourada. Inclusive, eu vi esse produto aqui, né? Que é da Weed Care. E lembrei que eu quero voltar a usar alguns cremes da Weed Care. Eu lembro que eu usava um tempo atrás e gostava bastante. Depois eu quero testar de novo. Ah, e um creme de pentear que eu também tenho usado. É o Seda Boom Definição, tá? Eu acho que eu já até comentei com vocês em outros vídeos. Eu gosto bastante. Se dá muito bem com o meu cabelo. Me dá um bom day after. Me dá muita definição. Pode ser que eu esteja esquecendo de alguma coisa. Especialmente de algum produto que talvez tenha acabado, né? Que eu usei, acabou. E aí, ficou por isso mesmo, né? Não lembrei. E não tenho mais aqui. Mas, no geral, o que eu tenho aqui e que eu lembro, né? De cabeça, é isso. Me conta aqui nos comentários se vocês gostam de vídeos assim, de updates. Falando sobre produtos que eu tenho usado. Posso trazer também rotinas. Muitas de vocês sugeriram pra eu trazer uma semana com o meu cabelo. E eu acho que vai ser interessante pra vocês verem como eu tenho cuidado do meu cabelo na vida real, né? Sendo mãe de dois, treinando praticamente todos os dias. Como que eu faço pra cuidar, pra, né? Fazer penteado. Daí soa, prende, solta, lava, finaliza. Como que eu faço? Me conta aqui nos comentários se vocês querem que eu posso trazer pra vocês. Tá bom? Então, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!